A segunda canção que vocês não conhecem, é um original que nós preparamos para vocês, mas vocês vão cantar connosco, está bem? Então, aí vamos nós. Obrigado. Vocês aprendem bom. O português aprende de uma maneira de arrascar. Então vá, até já. Então vá, até já. Então vá, até já. E aí 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 E aí